O meu nome completo é Lázaro Simões Neto, nasci em 7 de janeiro, 54, no Cambuci, em São Paulo. Esse também era outro de cabeceira, chama Três Coteiros em Férias no Rio Paraguai. É uma série. Então tinha esse, tinha Três Coteiros em Férias no Rio Tietê, Três Coteiros em Férias no Rio Paraná, caçando e pescando por todo o Brasil, esse eu não li. E o outro, que é uma edição esgotada aqui de 1900 e bolinha, chamado Tragédias Caboclas. Esse eu tive a felicidade. E o que os escoteiros faziam nesse livro? Eles acabavam com tudo. Eles matavam onça, matavam jacaré, caçavam passarinho, faziam altas barbaridades. E eu achava, eu não sei, não era isso que me atraía. Me atraía aventura toda, né, que eles andavam nos barcos e tinha um tio bacana, né, e aparecia sucuri, aparecia jacaré, aparecia anta, bugio. E aí E aí E aí E aí